5 de agosto é o dia da vigilância sanitária. Essa homenagem esteve ao grande médico sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, nascido exatamente nesse dia. E coube a ele iniciar um trabalho importante no início do século XX aqui no Brasil, mas que trouxe novidades importantes para que a população pudesse ter, nesse segmento da saúde pública brasileira, a vigilância sanitária, a certeza de que ela está consumindo alimentos, produtos e serviços com segurança e de qualidade. E é por isso que hoje, no mundo inteiro, é uma das mais importantes áreas da saúde pública por estabelecer regulamentações que visam atender a necessidade das populações de cada nação, criando barreiras de proteção à vida. Parabéns a todos que militam na vigilância sanitária.